Já estamos de volta e olha só, a Vigilância Epidemiológica de Prudente já começou o trabalho de bloqueio no bairro onde mora a primeira pessoa que contraiu leishmaniose em 2021 na cidade. Só que os agentes estão enfrentando dificuldades para acessar os imóveis. Na região da cidade onde mora o homem de 58 anos infectado com leishmaniose, as equipes da Vigilância Epidemiológica e do Centro de Controle de Zoonoses realizam o chamado manejo ambiental. Este é o protocolo quando há confirmação em humanos. O objetivo do trabalho é encontrar e eliminar focos criadouros do mosquito palha, transmissor da leishmaniose. Aqui no bairro onde houve a confirmação, os agentes terão que encarar a dificuldade de acesso aos imóveis. Como o local é onde fica uma universidade, são muitos prédios e casas de aluguel que estão fechadas. Isso torna o manejo ainda mais complexo. Os moradores que são encontrados recebem orientações e o CCZ faz a coleta de sangue nos cães para o exame da leishmaniose. A chipagem e ainda a vacinação antirrábica. Ficou mais tranquilo porque estava preocupado. Estava preocupado, falei, será que tem que levar esse monstro para lá? Mas como se está aqui, para mim é melhor ainda. Pelo menos com ele a preocupação não é tanto porque a gente cuida, né? Mas os que estão na rua é preocupante. Prudente contabiliza até o momento 79 casos da doença em animais. Dois são importados conforme o levantamento da Vigilância Epidemiológica. Já em humanos, é a primeira confirmação este ano. Qual que é o nosso papel enquanto cidadão? Deixar a nossa casa limpa. Mas o limpo é sem ter matérias orgânicas. Porque nós estamos falando de um flebótomo que é diferente do Aedes aegypti. Então, fezes de animais deverão ser colhidas. Não podemos ter galinha no perímetro urbano. Então, isso é uma casa limpa. Limpa desses criadugos. Lempa das pessoas. Deixar a nossa casa limpa.